Música Nós vamos começar agora a falar na aula de hoje sobre uma linha mestra de tudo que vocês vão ouvir daqui pra frente. Porque as aulas sobre os vários sistemas bentônicos que a gente vai ver a partir da aula que vem, vocês vão ver que está tudo ligado à forma de reprodução das espécies. E o que quer dizer a reprodução? Tem a ver com a história de vida dos organismos. Então, para os organismos estabelecerem comunidades, estarem vivendo nubentos, associados umas espécies às outras, Esses organismos têm histórias de vida diferentes, muitas vezes diferentes uns dos outros, mas em muitos pontos essas histórias de vida são coincidentes. E é muitas vezes por isso que eles conseguem viver em conjunto, apesar de serem espécies muito diferentes, pertencerem a filos diferentes. Então, essa história de vida é a linha mestra que passa por toda a organização de uma comunidade. E dentro da história de vida, então, nós vamos ver que a reprodução desempenha um papel crucial, Ainda mais quando a gente for falar em desenvolvimento larval, em dispersão de espécie e estabelecimento de comunidades. Então, quando a gente define a história de vida de um organismo, na realidade são os vários estágios por que a espécie passa ao longo da sua vida. Então, desde a hora que ela produz gameta, ou seja, que os gametas se reúnem e formam um novo indivíduo, Até a hora que ela passa a ser um doador de gametas, um produtor de gametas, e passa a formar um outro indivíduo. Quer seja pela forma sexuada, quer seja pela sexuada, como a gente já vai estudar daqui a pouco. Então, essas fases todas, porque passa o organismo, desde gameta, até passar pela fase embrionária, fase larval, a fase do jovem, E o adulto, que depois vai ser um produtor de gameta, fechando o ciclo, essas fases todas recebem o nome de desenvolvimento ontogenético, Ou seja, ao longo da sua vida. Então, é desenvolvimento que passa o indivíduo ao longo das fases diferentes de sua vida. E essas fases são diferentes, porque cada uma dessas tem requerimentos energéticos e ecológicos diferenciados. Hormonais, funcionais, diferenciados para cada grupo, né? Bastante marcantes. Então, hoje, o que a gente vai ver? E por que eu falei que a aula é abrangente? Porque nós vamos ver todas as estratégias reprodutivas que os organismos utilizam, os bentônicos, né? Nós vamos esquecer do plantão nessa aula, então nós vamos falar em estratégia reprodutiva que tem reflexo direto nos animais bentônicos. Os tipos de desenvolvimento ontogenético, a dispersão das espécies, o assentamento das larvas, os fatores que influem nesse assentamento, e como que as populações podem ser, se manter em determinado local, uma vez que elas chegam e colonizam esse local. Então, quando a gente fala em reprodução, existe, a primeira divisão que se pensa, são nos dois grandes grupos. A sexuada e sexuada, baseado o quê? Na produção de gameta, né? Se são indivíduos diferentes, cada um produzindo gameta, esses gametas se encontram, ou seja, encontro de sexos, então sexos diferentes, reunindo para formar um indivíduo, ou o mesmo sexo pode se dividir e formar indivíduos, replicar indivíduos, né? Então, é a replicação do organismo. Então, dentro desses tipos, grandes tipos reprodutivos, nós temos vários outros procedimentos, outros processos de reprodução assexuada e processos, tipos de reprodução assexuada. Então, dentro da reprodução assexuada, a gente vai falar um pouquinho da fissão, fragmentação, partenogênese e da reprodução vegetativa e do brotamento. Então, eu vou dar exemplos para vocês, para lembrar e facilitar a recordação das coisas. Então, a fissão e a fragmentação, vocês podem falar, mas não é a mesma coisa? O indivíduo não está se dividindo? É no sentido de que ele está se replicando, tá? É uma reprodução assexuada, sem parceiros sexuais. O indivíduo do mesmo sexo se divide. Só que ele pode se dividir de duas formas. Pela fissão, quando um indivíduo simplesmente se contrai determinada parte do seu corpo, como nos ciliados, e o indivíduo dá dois indivíduos exatamente iguais a ele, de tamanho na metade do corpo que ele tinha. Isso ocorre nos ciliados, que é bastante visível e bem estudado. Bom, é um processo bastante primitivo, né? No começo da evolução zoológica, e passou rapidamente esse processo assexuado para a fragmentação, que é muito mais, evolutivamente, é muito mais compensador para o organismo, porque ele não tem que se dividir pela metade. Os seus componentes celulares e genéticos não tem que ser exatamente metade. Simplesmente o indivíduo se parte, uma parte dele regenera o todo que está faltando. Então, por exemplo, quando a gente vê, lembra da planária? Planária é um indivíduo bastante comum e muito estudado para a fragmentação. Então, a planária, se vocês cortarem uma planária e deixar a parte da frente e a parte posterior, o que vai acontecer? A parte da frente vai regenerar uma parte posterior e a parte posterior vai regenerar uma parte anterior. Conclusão final do processo, a gente tem dois indivíduos exatamente iguais, adultos e iguais. O que aqui, a gente tem uma desvantagem de ter indivíduos pequenos que vão precisar, então, de energia para crescer novamente. Então, são modos diferentes desse mesmo processo reprodutivo de visão assexuada. Outros casos bastante comuns, por exemplo, é os oscilamentos do pé de uma anêmona. Então, a anêmona pode, por exemplo, fragmentar o seu disco basal, forma-se um tecido de menor resistência horizontalmente ao pé e cada pedacinho do pé, então, vai poder se transformar num novo indivíduo completinho. A mesma coisa acontece com os briozoas, que podem, então, formar um outro tipo de fragmentação, que é o brotamento. Então, dentro do corpo do briozoário se formam pequenos indivíduos, jovenzinhos, que vão crescendo até determinado ponto e vão brotando. Aí mesmo, é como se ele germinasse. Se eu falasse em planta, eu falaria em germinação. Mas o indivíduo, então, fica preso no parental, no pai, e ele vai crescendo. Onde que acontece esse tipo de reprodução? Se um vai crescendo em cima do outro. Nos indivíduos de que tipo? Coloniais. A gente vai ver que é uma vantagem muito grande para os indivíduos coloniais terem esse tipo de reprodução. Então, o indivíduo que era pequenininho, era um pequenininho, ele vai poder se expandir lateralmente. Ele vai poder se derramar sobre o substrato, ocupar uma área maior do substrato. E os corais também podem apresentar uma partição na metade. Então, eles podem simplesmente se dividir ao meio, formando dois indivíduos iguais. Então, aqui no caso, é diferente da planária, porque a planária tem simetria bilateral. Aqui é uma simetria radial. Então, o que acontece é que cada lado do pólipo dá um indivíduo exatamente igual ao que era original. Aqui, a planária tem que sempre regenerar a parte que está faltando, que são diferentes, a parte da frente e a parte posterior. Bom, então, esses métodos são bastante comuns e revelam a alta capacidade regenerativa do organismo. Então, o que esses indivíduos têm? Têm células totipotentes. Vocês lembram das células totipotentes? São células indiferenciadas, tecidos que podem, de repente, quando algum hormônio modificar no corpo do animal, dá o sinal para que aquelas células têm que se dividir e têm que formar tecidos e órgãos diferenciados. Bom, então, o brotamento aqui, essas fotografias, eu não sei se vocês veem, mas são briozoários aqui, são coloniais. Vocês lembram dos briozoários que têm aquelas lojas, aquelas tequinhas calcárias e de cada uma delas sai um indivíduozinho com os seus tentáculos? Então, essas colônias, elas têm cada indivíduo desse fazendo um brotamento ao lado do corpo. Então, o que acontece? Essas lojas vão ficando pequenas e elas têm que ser expandidas. Então, como elas são calcárias, elas vão se expandindo e a colônia vai crescendo e vai ocupando, então, o substrato. Aqui também é o exemplo dos corais, que têm fases vegetativas e têm fases reprodutivas sexuadas, são os pólipos e as medusas. E um outro tipo de reprodução sexuada, assexuada, é a partenogênese. Então, o que tem de diferente na partenogênese? A partenogênese, o indivíduo tem duas fases. Uma, que ele se reproduz dessa forma que eu falei para vocês, eles têm um ciclo assexuado. Então, o indivíduo dá ovos, forma ovos que são diploides, então eles vão crescer e se transformar em indivíduos diploides, que vão dar novos ovos diploides, enfim, o ciclo assexuado de qualquer um desses outros organismos que eu falei. Mas a novidade que apareceu aqui na partenogênese é que, de repente, devido a qualquer estímulo, geralmente ambiental, ligado à temperatura, ao aumento de salinidade, variação de salinidade, algum estímulo, geralmente externo, faz com que o organismo entre num ciclo sexuado. Então, em vez de dar ovos diploides, o indivíduo vai dar gameta masculino ou gameta feminino. Então, esse choque ambiental faz com que as gônadas comecem a fazer material genético haploide, não mais 2N diploide, mas haploide. Então, o indivíduo vai ser macho ou o indivíduo vai ser fêmea. E assim, liberando os espermatozoides ou os óvulos, vai haver a liberação, a fecundação, e se cria, então, os ovos, que geralmente esses indivíduos, como eles habitam ambientes, por exemplo, a Artemia Salina, que tem lagoas, vivem em salinidades extremamente altas, de 40, 50, 60 por mil, lagos salgados, muitos animais geralmente de água doce, poucos são marinhos que apresentam esse tipo de desenvolvimento, mas também tem. Então, esses indivíduos vão formar ovos de resistência, esse ovo que então veio do cruzamento, de macho e fêmea, que esse ovo de resistência, quando aquelas condições adversas do ambiente acabarem, então, eles passam a dar um indivíduo que vai ser de novo diploide e vai se formar, se transformar dessa forma, vai se reproduzir assexuadamente. Então, o que acontece? Essa população vai ter picos de crescimento muito grande nas condições favoráveis ambientais, em que os indivíduos estão se reproduzindo por partenogênese, desta forma, assexuadamente. E quando as condições do ambiente ficam adversas, seja por gelo, por exemplo, nas regiões polares, por qualquer coisa, então, eles entram numa resistência. Mas, para eles entrarem nessa fase de resistência, nesse ovo, eles precisam ser formados através de um ciclo sexuado. E, geralmente, o que a gente tem na natureza é uma combinação de processos como esses com a reprodução sexuada, que é, por exemplo, o caso dos corais, que tem uma fase assexuada de pólipo, que eu falei para vocês de brotamento, e depois ele tem uma fase medusoide, em que há a produção de gametas. Então, geralmente, o mais comum no mar é a gente ter essa alternância de fases ou mistura de tipos reprodutivos. Bom, reprodução assexuada. O que acontece na reprodução assexuada? Todos os indivíduos são iguais, não tem possibilidade de mudança evolutiva, certo? As mutações são mais complicadas, porque a gente não tem aquela mistura genética que pode dar variabilidade e a melhoria na descendência, né? Então, a gente tem uma variabilidade genética muito pequena, porque não tem recombinação gênica. As populações, na realidade, são clones umas das outras com diversidade genética muito pequena. Então, qual é a grande desvantagem disso aqui? Se der qualquer praga, qualquer fungo, qualquer doença, mata todo mundo. Não existe um que seja mais resistente, que possa modificar a população e fazer essa população se manter. Simplesmente, todos são iguais, todos podem ser atacados igualmente e todos podem desaparecer. Então, é um risco para a população não ter a variabilidade genética que é dada pela reprodução sexual. E é a estratégia que é geralmente usada pelos organismos coloniais. Mas aí eu falei para vocês as desvantagens, né? Que são bastante grandes se a gente pensa em descendência. Mas também tem suas vantagens. Claro, senão isso aí não estava perpetuado nas espécies. A primeira delas, veja, são organismos coloniais, né? Que eu falei para vocês, que tem esse tipo de reprodução. Então, a razão superfície ocupada pelo animal, por volume, que eles são pequenininhos, então essa relação se torna favorável e eles podem ocupar grandes áreas. Por quê? Se não fosse por esse tipo de aumento superficial, seriam organismos muito pequenininhos vivendo em locais muito pequenininhos. Eles não teriam a expansão das suas populações. E tendo esse tipo de reprodução, eles conseguem, então, se espalhar e ocupar um ambiente bastante amplo. E outra vantagem também é a divisão de trabalho nas colônias. Então, a gente tem especialização de funções nas colônias. Então, existe divisão de trabalho entre os indivíduos, geralmente entre os indivíduos de uma colônia. E aí sim a reprodução sexuada. Então, esse é o grande, todos, eu falei para vocês, quase 98% dos organismos, 99% tem reprodução sexuada, porque alguma coisa ela tem de vantagem, né? Senão a evolução não tinha ido nesse sentido. Qual é a grande vantagem? Exatamente é a recombinação gênica. Então, permite com que haja variabilidade, permite com que haja diversidade. E a diversidade de espécies faz com que elas tenham requisitos diferentes e possibilidades diferentes de ocupar vários ambientes. Então, a dispersão, na realidade, está muito ligada à reprodução sexuada. E também dentro da reprodução sexuada, nós temos dois tipos. O primeiro deles é o hermafroditismo, em que os indivíduos possuem os dois tipos de gameta. O gameta feminino e o gameta masculino. Então, não é a forma predominante. O indivíduo formar os dois tipos de gameta ele mesmo, também não é muito interessante, embora seja sexuado. Porque a gente vai ver que dificulta a recombinação genética, muitas vezes, né? Onde que ela geralmente ocorre? Nos organismos que são sedentários. Organismos que ficam presos ao substrato, não têm a capacidade de se locomover para poder achar o seu parceiro. Para poder procurar, por exemplo, o macho, procurar a fêmea ou vice-versa. Então, quando os organismos estão fixos, por exemplo, cracas no costão, os gastrópodes prosobranquios, como a crepídula, os bivalves, como a ostra, por exemplo, e tunicados, como as assídias. Então, eu vou falar para vocês de duas espécies de hermafroditismo. O simultâneo, que é uma fertilização cruzada, que todos os organismos daquela população estão em reprodução ao mesmo tempo. E o hermafroditismo sequencial, quando o aparecimento de um sexo vem antes do outro, e assim sucessivamente. Bom, o primeiro caso é esse aqui, o hermafroditismo simultâneo, que acontece com as cracas. Então, as cracas, lembrem-se, elas estão uma pertinho da outra no costão, uma juntinho da outra. E o que acontece? A craca desenvolve tanto o aparelho masculino, então os testículos e o pênis, e um ovário feminino, com uma abertura genital feminina, dentro do indivíduo. Como eles estão muito pertos uns dos outros, então todos estão em reprodução ao mesmo tempo. É simultânea a reprodução. E aí o macho, o indivíduo, que é macho e fêmea, hermafrodita, ele lança seu pênis no orifício genital da craca que está do lado, e essa craca que está do lado, lança seu pênis no orifício genital da craca que está do seu lado. Então, o que acontece? Todas elas trocam material genético, umas ao lado das outras, sem ter que procurar parceiro. Outra situação de hermafroditismo é o sequencial, em que o indivíduo primeiro que chega, a crepídula, isso aqui é típico de crepídula. Então, o nome da crepídula é bem dado, foi dado crepídula fornicata. Por quê? Porque elas estão numa cópula sempre. A primeira crepídula que vai chegar no ambiente, a larvinha chega e transforma no adulto e dá, então, um indivíduo, é uma fêmea. Se ela chega, a primeira que chega no substrato, na rocha, se transforma em fêmea. Então, ela vai ter ovários e gônada feminina. A segunda concha que vai chegar, o segundo indivíduo que vai chegar, se não chegar no chão, não tiver mais espaço aqui embaixo, ele vai grudar, vai chegar e vai tentar se fixar em cima da que está lá, que para ele é um substrato rochoso, então ele vai se fixar. Então, na hora que ela se fixa, o que vai acontecer? Quando essa larva se transforma em adulto, essa fêmea já está produzindo hormônios e vai incentivar, vai fazer com que esse indivíduo transforme-se em macho. Ou seja, os hormônios masculinos vão atuar, vão ser formados e as gônadas masculinas vão ser formadas nesse indivíduo. Mas aí, acabou o espaço e vem outra crepídula e vai, de novo, ficar em cima desse indivíduo aqui. Porque ela tem que, ela precisa de espaço, ela tem que se apoiar. Então, o que vai acontecer? Esse macho que copulou com essa fêmea vai se transformar num hermafrodita. Então, ele continua tendo o seu aparelho genital masculino, pode continuar fecundando as fêmeas que estão no andar de baixo, aqui principalmente essa, mas ele também vai ser uma fêmea para aquele que chegou em cima dele, que vai ser o macho. Então, o que acontece? Os indivíduos recém-chegados na colônia são sempre machos. Os indivíduos que estão no meio do sanduíche são sempre hermafroditas. E os indivíduos basais que estão naquele conjunto de crepídulos, habitando naquela rocha, são sempre fêmeas. Então, a gente tem um incentivo, um estímulo da mudança sexual, do hermafroditismo, dependendo, então, de quem chega, de um modo de vida, da história de vida desses organismos. Então, isso é um hermafroditismo bastante elaborado e foi uma estratégia que essa espécie adotou para poder, então, viver em espaços em que o problema, o espaço físico para ela se assentar, para ela andar, se fixar, é essencial, é crucial. Bom, os sexos separados, então, os organismos são dióicos. É a regra quase que geral para todos os invertebrados e para as algas marinhas. Então, se a gente, voltando ao coral, a gente vai lembrar que a obélia é um cifosoário e tem, então, na sua fase medusoide, a medusa macho e fêmea. Então, a gente vai ter óvulo e a gente vai ter esperma, que vai ser liberado na água, vai haver fecundação. O novo indivíduo, então, vai formar o pólipo, que vai, por brotamento, crescer. Então, a colônia cresce bastante nessa fase vegetativa assexuada, enquanto que ela se dispersa através das medusas que têm a sua fase sexuada, que vai levar o material genético daquele indivíduo para aquela colônia, para outras, expandindo o seu hábitat, para outros locais. Aí, nós temos várias estratégias reprodutivas dentro da reprodução assexuada para transferência de gametas. Por quê? A reprodução sexuada, o indivíduo pode ser móvel, porque ele pode procurar o seu parceiro. Então, essa, mas aí que está, aí o problema que surge é ou essa fertilização, esse encontro de parceiros é fácil ou é difícil, então, são problemas que a espécie vai ter que contornar, que a gente já vai ver daqui a pouquinho, ou é uma reprodução segura, ou seja, é 100% certo que aquele esperma produzido pelo macho vai encontrar o óvulo da fêmea. Então, esse caso de 100% de certeza existe na fertilização interna. Quando existe uma transferência mecânica do pacote espermático, por exemplo, o macho pode fazer o seu pacote de espermas, juntar aquela massa dentro dele, lógico, dentro do tubo espermático. Um muco é produzido, aquelas células espermáticas são colocadas em estruturas chamadas espermatóforos, que nada mais são do que pacotes de espermatozoides, claro, estou fazendo milhões de vezes esses espermatozoides aqui, unidos, então, por um muco ou por células com reforço, para que isso seja transferido por algum mecanismo do indivíduo, já que ele não tem mãozinha, então ele vai ter que ter apêndices, ele vai ter que ter estruturas que vai transferir do duto genital, da abertura genital dele até a abertura genital da fêmea. Então, essa transferência pode ser através de estruturas, como um pênis em muitos indivíduos, ou por estruturas tipo espermatófono. Vai o pacotinho todo, quando a fêmea libera os seus óvulos, então esse pacotinho entra, esse muco se quebra, e isso, então, é transferido para o orifício genital da fêmea, e vai para o dentro do corpo da fêmea, e aí, então, dentro do corpo da fêmea, ocorre a fecundação. Então, essa é o 100% de certeza que o material genético do macho vai fertilizar aquela fêmea. Mas existe um outro caso em que essa certeza não existe. Então, existe um grau de incerteza muito grande quando o macho não tem estrutura nenhuma para transferir o seu material genético para a fêmea. Então, ele lança na água esses espermatozoides. As fêmeas podem ser a mesma coisa, elas podem também liberar para a água. Então, ou o macho libera na água, e isso é em tão grande quantidade que a fêmea consegue absorver isso, consegue receber esse material genético, ou macho e fêmea, os dois colocam seus óvulos e espermatozoides na água, e a reprodução é externa ao corpo feminino. Então, a liberação de esperma para fertilizar as fêmeas ocorre em bivalves, por exemplo, como ostras, em esponjas, enquanto que a liberação de ambos os gametas, o mais tradicional, o mais lembrado, qual que é? Corais. Vocês já devem ter visto filmes, já devem ter visto um monte de coisas a respeito dos recifes de coral, que tem aquela chuva de baixo para cima, né? A eliminação dos gametas, eu já vou mostrar uma fotinho aí para vocês, que fica, então, a água totalmente turva de material genético, de espermatozoide e de óvulo dos indivíduos, né? Mas, além dos corais, ocorrem mexilhões, em poliquetos, alguns poliquetos, e muitos equinodermas também, né? Então, como exemplo de fertilização interna, a gente tem, por exemplo, nos caranguejos. Vocês sabem aquele caranguejo do mangue, que é conhecido como caranguejo violinista, que tem uma aquela bem grande, é o famoso chama-maré também aqui no Brasil, ele fica na maré baixa, quando ele sai para fora, né? Da sua toca, ele fica sinalando, fazendo sinal para a fêmea, abrindo e fechando essa aquela, e movimentando essa aquela, para chamar a atenção da fêmea, que também saiu da toca, que também está na praia, para acasalar. Então, a mesma, a fertilização interna desses caranguejos, existe através de um macho, que tem um pênis, que fica dobrado sobre o abdômen, que ele, então, transfere através desse pênis, que é alongado, e na hora da cópula, é transferido para o orifício genital feminino, né? E essa fecundação, então, desses caranguejos, ela é assegurada. Então, a primeira coisa, que foi desenvolvida na natureza, foi o sincronização do encontro, por quê? Se macho e fêmea estão no mesmo lugar, na mesma época, então, na época reprodutiva, então, surge uma época reprodutiva, então, eles têm uma oportunidade maior, de encontrar um com o outro, né? Caso seja fertilização interna. Se for fertilização interna, externa, os gametas têm que ser lançados na mesma hora, porque senão, também, se o macho lança o esperma dele, não tem a fêmea lá, pronta para receber, ou ela não lançou os óvulos, não vai acontecer nada. Então, essa sincronia da fertilização, na época reprodutiva, tem que ocorrer, né? Outra coisa é a sincronia ocorrer, então, aqui ocorre a sincronia na produção de gametas, aqui ocorre a sincronia em adultos. E os fatores que, geralmente, desencadeiam essa liberação de gametas, esse comportamento de machos e fêmeas, é o ciclo lunar, como eu expliquei para vocês nos mesidaços, muitas vezes o ciclo de maré, no caso da uca, dos caranguejos eolinistas, ou a temperatura da água, também pode ser um fator em que, naquelas regiões temperadas, por exemplo, que há uma diferença muito grande de temperatura. Então, geralmente, a reprodução está ligada com temperaturas mais altas do que temperaturas baixas. Por quê? Porque a taxa metabólica aumenta com o aumento da temperatura. E como a reprodução exige um metabolismo muito ativo, então, essa divisão celular é muito rápida. Se tem que, nessa época de temperatura alta, esses processos reprodutivos são mais rápidos, são aumentados em velocidade. E aí . Legenda Adriana Zanotto